Sinônimo de status e requinte na década de 80 e 90 aqui no Brasil, o Santana foi o primeiro carro de luxo lançado pela Volkswagen no país, que até aquele momento contava com a Kombi, Fusca, Gol, Saveiro, Paraty, Voyage e o Passat, o modelo topo de linha da montadora alemã até a chegada do Santana em 1984. O sedã médio foi produzido por aqui nada mais nada menos do que 22 anos, e mesmo não vendendo tanto quanto o Chevrolet Monza, que conquistou o título de carro mais vendido do Brasil por três anos consecutivos, ele foi um dos modelos mais longevos e icônicos já produzidos pela Volkswagen por aqui. Embora nos anos 80 e 90 ele fosse considerado um carro de luxo, o Santana terminou a sua trajetória como modelo de custo-benefício, já que a partir do ano de 1999, a Volkswagen passaria a diminuir o seu preço gradativamente para manter o carro competitivo, e diminuiria também a frequência das atualizações, com a sua produção se sustentando em razão do enorme sucesso entre os frutistas e taxistas, por ser um carro confortável, espaçoso, robusto e também pela sua manutenção ser barata, ou seja, um ótimo custo-benefício. Mas se você pensa que o Santana em 2006 era um carro já muito defasado e desatualizado para os padrões mundiais, é porque ainda não conhece a sua versão chinesa. Você sabia que o Santana Quadrado, praticamente o mesmo lançado lá em 1984, foi fabricado até 2013 na China? Conhece as suas reestilizações que jamais chegaram ao Brasil? Sabia que ele chegou a ganhar uma nova geração por lá que foi vendida até 2022? É isso que você vai ver nesse vídeo. O nosso Santana de 1984 nada mais era do que a segunda geração do Passat europeu, que utilizava a plataforma denominada de B2, já que o nosso Passat lançado em 1974 era a primeira geração, e utilizava a plataforma B1, um caso não muito raro de duas gerações do mesmo carro andando juntas aqui no Brasil. Na Europa, o Passat surgiu anos após a Volkswagen adquirir a Audi, já que na época a fabricante do Fusca havia percebido que os seus veículos equipados com motores arrefecidos a ar não eram tão competitivos como antigamente, sendo considerados muito ultrapassados, e o mercado exigia veículos cada vez mais modernos e atualizados. A Volkswagen já havia lançado um carro com uma concepção mecânica mais moderna no final da década de 60, denominado como K70, um sedã de quatro portas com tração e motor dianteiro refrigerado a água, inclusive foi o primeiro carro da Volkswagen nessa concepção, no entanto não fez muito sucesso. A solução para esse problema estava em outra empresa que a Volkswagen controlava, a Audi, que lançou em 1972 o moderno sedã Audi 80, utilizando a plataforma B1, e a montadora aproveitou para lançar a sua versão do Audi 80, mas com carroceria hatchback, até para não concorrer diretamente com o Audi. Ele foi lançado no velho continente em 1973, disponibilizado nas carrocerias de duas e quatro portas, e era equipado com motores de 1,3 litro de 55 cavalos e 1,5 litro de até 85 cavalos, que posteriormente seria substituído pelo propulsor de 1,6 litro. Um fato interessante é que por lá o Passat podia vir com faróis retangulares, dois faróis redondos ou quatro faróis redondos. Já no ano seguinte, em 1974, o Passat chegaria ao Brasil, mas diferente da sua versão europeia, o modelo brasileiro viria inicialmente apenas na versão de duas portas, e equipado somente com motor de 1,5 litro, que rendia 65 cavalos de potência. De início disponibilizado só com dois faróis redondos. Na Europa, a primeira geração do Passat ainda teria uma versão perua, mas que nunca chegou ao mercado brasileiro. Inclusive, a sua traseira era muito semelhante à da futura Volkswagen Paraty, a perua da linha Gol lançada por aqui anos depois. Se por aqui o Passat receberia duas restilizações, uma em 1979 inspirada no Audi 80 de 76, e outra em 1983, na Alemanha ele ganharia apenas um facelift no ano de 77, no qual as luzes de seta foram reposicionadas e passaram a ficar ao lado dos faróis, tendo em vista que antes ficavam localizadas nos para-choques, além de trazer também novos para-choques. Aliás, após essa restilização ele podia vir apenas com os quatro faróis circulares ou com os dois retangulares. Enquanto no Brasil ele ficaria em linha até 1988, a primeira geração do Passat saiu de linha já em 1980 na Europa, e deu lugar a sua segunda geração que chegou nesse mesmo ano, e também compartilhava a plataforma com o novo Audi 80 lançado em 1978, denominada de plataforma B2. O novo Passat ficou mais longo, e pela primeira vez foi disponibilizado na versão sedã, antes exclusiva do Audi 80, além é claro nas carrocerias hatchback e perua. Ele chegaria ao Brasil com o nome de Santana em 1984, e um ano depois seria lançada a sua versão perua, chamada de Volkswagen Santana Quantum. O novo Passat também desembarcaria na China, já que na época Volkswagen havia firmado um contrato com a fabricante de automóveis estatal STEC, e com a CNAIC, sigla para a Corporação Nacional da Indústria Automotiva da China, além de assinar o contrato com o banco chinês, e formou a Joint Venture Xangai Volkswagen Automotive, uma exigência do país para que uma montadora estrangeira produzisse carros por lá, ou seja, criando uma Joint Venture com uma empresa da China. E se atualmente a China é a maior produtora de veículos do mundo, nos anos 80 o cenário era bem diferente. A maioria da população chinesa ainda se locomovia de bicicleta, e somente em meados da década de 80 a indústria automobilística do país começaria a ganhar força, já que antes disso a produção de veículos nunca foi em grande escala, tanto que a versão chinesa do Passat, também chamada de Santana, foi o primeiro carro que a China produziu em grande escala. O fato interessante é que as primeiras unidades do Volkswagen Santana chegaram na China em 1982, antes mesmo de desembarcar no Brasil e da fabricante estatal Steck firmar um contrato com a Volkswagen, mas ainda não eram fabricados por lá, e sim apenas montados, visto que foram enviados pela Alemanha em regime CKD, ainda em regime experimental. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, assim você nos ajuda a continuar produzindo mais vídeos como esse. A produção do modelo no país só começou de fato em 1985, inclusive engenheiros brasileiros participaram do desenvolvimento do modelo para aquele mercado, e implementação da linha de montagem, tendo em vista que o Santana brasileiro foi utilizado como base para a versão chinesa. Ele foi disponibilizado de início apenas na carroceria sedã, com a perua chamada de Santana Variant chegando no mercado somente em 1992, sendo a primeira perua do país. O Santana chinês vinha equipado somente com um motor de 1,6 litro movido a gasolina, e câmbio manual de quatro marchas. No entanto, posteriormente o motor de 1,8 litro também seria disponibilizado. Em setembro de 1986, o país já havia produzido cerca de 10 mil exemplares, e logo de cara já fez um grande sucesso, graças a sua robustez, bom desempenho e ótimo espaço interno, sendo utilizado como táxi, viatura de polícia e prestando serviços a outros órgãos do governo. Mas para um cidadão chinês comum adquirir um Santana nessa época era um sonho muito distante. Para se ter uma ideia, a renda mensal média por pessoa no país era de 60 yuans, e em 1986 um Santana zero quilômetro custava cerca de 60 mil yuans. Ao longo do tempo, a Xangai Volkswagen introduziu algumas atualizações do veículo, como por exemplo câmbio de cinco marchas, novo banco traseiro, volante mais moderno parecido com o Odogolf MK4, injeção eletrônica, frios ABS, rádio com CD e MP3, calotas, rodas aro-15 e embreagem hidráulica. Ele foi produzido praticamente com o mesmo visual até o dia 15 de janeiro de 2013, ou seja, nada mais nada menos que 30 anos sendo vendido com o mesmo visual e sem maiores atualizações estéticas. Logicamente que a essa altura a maioria dos seus compradores eram taxistas e o próprio governo, visto que o carro ainda era muito utilizado como viatura de polícia. Enquanto por lá o seu fim só ocorreria em 2013, na Europa a Volkswagen alemã encerrou a produção da segunda geração do Passat em 1988, e no Brasil ele receberia uma grande restilização em 1991, abandonando o visual quadrado dos anos 80. Foram vendidas quase 2 milhões e 300 mil unidades do Santana original na China, sendo o país em que o modelo da Volkswagen mais fez sucesso. Lá ele também receberia essa restilização feita no Santana brasileiro em 91, mas diferente deste, no mercado chinês o Santana original dos anos 80 e o restilizado seriam vendidos juntos. A nova restilização do Santana chinês foi desenvolvida tendo como base o modelo brasileiro, sendo chamado por lá de Santana 2000 e lançado em 1995. Importante salientar que aqui no Brasil também existiu essa nomenclatura, mas ela fazia referência ao novo motor AP de 2,0 litro que tinha nessa versão, diferentemente do modelo chinês, que vinha com motor 1,8 litro e utilizou essa denominação apenas para diferenciar o Santana clássico do novo restilizado. O Santana 2000 trazia um visual totalmente novo, com um desenho mais arredondado e idêntico ao do modelo brasileiro. Contudo, ele era 10 centímetros mais longo a partir da coluna B, melhorando ainda mais o seu espaço interno. Assim como o antigo modelo, o novo Santana 2000 também foi um sucesso, e sem dúvidas foi crucial para a Volkswagen conquistar de vez o mercado chinês, resultado da cooperação entre os chineses e os alemães, já que o seu desenvolvimento ajudou a China a introduzir novas tecnologias e ajudou a Volkswagen a ganhar a confiança dos chineses, inclusive o Santana 2000 trouxe a opção de transmissão automática. Enquanto no Brasil o modelo receberia uma nova restilização já em 1999, o Santana 2000 foi oferecido na China até 2004, quando ganhou o novo facelift, que recebeu o nome de Santana 3000. Ele ficou mais largo e longo em relação ao seu antecessor, e trazia um visual mais atualizado, com direito a faróis com projetores, e também teve um ganho em estabilidade. Já o seu interior ficou mais luxuoso e moderno, podendo vir com revestimento em bege e detalhes do painel em madeira. Ele trazia itens como vidros e travas elétricas, e regulagem dos faróis, com os comandos localizados no console central. Além disso, havia ainda teto solar, computador de bordo e airbag, no entanto oferecido apenas do lado do motorista. Apesar das mudanças, o motor permaneceu o mesmo, o 1,8 litro. Somente em junho de 2006 chegaria o propulsor de 2,0 litro, ano inclusive que o Santana brasileiro saiu de linha. Antes da chegada da nova geração do Santana em 2012, ele ainda receberia mais um facelift em 2008, apresentando um visual ainda mais arredondado e moderno do que o do Santana 3000, e era denominado como Santana Vista. Ele recebeu novas lanternas traseiras, novos para-choques e nova grade dianteira, que curiosamente tinha diferenças nas versões destinadas a taxistas e ao público geral. Na versão comum, a grade era do tipo colmeia, e na versão para taxistas ela era dotada de frisos horizontais. E enquanto todas essas restilizações eram lançadas, o velho Santana com o visual original quadrado ainda era produzido, assim como o Volkswagen Jetta europeu de segunda geração dos anos 80, lançado na China em 1991, que apesar de ter recebido algumas restilizações, era basicamente o mesmo carro, e também foi descontinuado em 2013 para dar lugar a uma nova geração. A nova geração do Santana foi lançada na China ainda em 2012, mas de Santana mesmo só tinha o nome, pois o novo Volkswagen era na verdade um Skoda Rapid, com a identidade visual da montadora alemã, visto que a Skoda era uma marca controlada pelo grupo Volkswagen. Ele também era conhecido como o New Santana, e compartilhava a plataforma com o New Jetta, que também era vendido na China. E em comparação com o modelo Vista, o seu entre-eixos ficou cerca de 5,5 cm mais longo, vindo equipado com motores de 1,4 litro de 90 cavalos e 1,6 litro de 110 cavalos. O novo veículo podia vir equipado com rodas de liga leve, teto solar elétrico, sensor de estacionamento, controle eletrônico de estabilidade, frios ABS, bancos revestidos em couro e ar-condicionado. O New Santana foi disponibilizado em três versões de acabamento, sendo elas a Trendline, Comfortline e Highline, e de início era vendido apenas na carroceria Sedan, com a carroceria hatchback chegando posteriormente em 2015, chamada de Grand Santana. Houve também uma versão mais aventureira do Grand Santana, chamada de Cross Santana, que trazia molduras nos arcos das rodas e suspensão mais alta. Um fato curioso é que a Volkswagen chegou a estudar trazer o novo modelo ao Brasil, e aqui ele competiria com o Fiat Grand Siena, Chevrolet Cobalt e Renault Logan, entretanto o seu lançamento aqui foi descartado. Mas será que esse modelo faria sucesso no Brasil? O que você acha? Deixe aqui nos comentários. O New Santana ficou em linha até o ano de 2022, quando foi descontinuado, já que de acordo com a própria Volkswagen, a preferência do público chinês mudou para os SUVs e carros elétricos, não havendo mais motivos para continuar produzindo o Santana. Outra curiosidade é que o modelo Vista foi utilizado como táxi na China até 2018, quando foram substituídos por carros elétricos. No total, contando com a nova geração do Santana, ele ficou em linha por lá durante 37 anos, e foram produzidos mais de 6 milhões de exemplares nesse período. Para se ter uma ideia, a título de comparação, a Kombi ficou em linha durante 56 anos aqui no Brasil, e foram fabricadas pouco mais de 1 milhão e 500 mil unidades nesse período. E você, sabia que o Santana Quadrado ficou em linha até 2013 por lá? Conhecia essas restilizações que ele recebeu na China? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta de Santana. Sem dúvidas ela vai gostar muito de saber mais sobre a sua versão chinesa. Agora, se você quiser conhecer o único caminhão da Volkswagen com motor 1600 Boxer refrigerado a ar, considerado inclusive um dos modelos mais raros da marca, confere esse vídeo que está aí na sua tela. Lá você vai conhecer os detalhes desse curioso caminhão e o motivo dele ser tão raro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.